Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético deve achar isso um grande mistério, eu já vi muitas teorias Ah, o Atlético escolhe o jogo, ah, o Atlético não gosta de jogar o campeonato brasileiro Eu no final das contas acho que nenhuma está errada, mas eu acho que no final das contas também é importante entender Por que o Atlético é um clube de copas? O que faz o Atlético ser um clube de copas e não um clube de pontos corridos? Eu vou tentar explicar para vocês por tudo que eu aprendi com o Atlético nessas últimas temporadas Mas eu acho que o Atlético não tem que ter vergonha de assumir esse posto Desde 2018 foram as copas que fizeram o Atlético ser o clube que mais cresce no futebol brasileiro Foram as copas sul-americanas de 18 e de 21, foi a Copa Libertadores de 22, foi a Copa do Brasil de 19 e de 21 Todas campanhas extremamente relevantes que o Atlético consegue chegar na final Ganha algumas, perde outras Mas que mostra a relevância, que bota o Atlético no topo ou do futebol brasileiro ou do futebol sul-americano Então a história do Atlético em Copas é uma história muito bonita As Copas fizeram muito bem para o Atlético e o Atlético também fez muito bem as Copas Ao jogar as Copas de maneira completamente séria, levando em consideração o valor da competição Isso me vem na cabeça, por exemplo, como os clubes brasileiros lidam com a Copa Sul-Americana Depois que o Atlético foi lá e papou o bicampeonato Então eu vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal Lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos E lembrar vocês também que daqui a pouco a gente está entrando ao vivo Para trocar uma ideia e acompanhar um sorteio, então já fica o convite Vamos descobrir quem o Atlético vai pegar nessas oitavas, nessas quartas de final de Copa do Brasil Gente, falta muito pouco, faltam seis jogos, porra Faltam seis jogos, não tem como não olhar para as Copas com um desejo absurdo Assim, se tem atestado de pequenez que o Atlético pode assinar É olhar para as Copas sem tesão Olhar para as Copas sem enxergar uma possibilidade real de título Mas eu vou tentar explicar Por que o rendimento nas Copas muda tanto em relação ao rendimento no Campeonato Brasileiro E não tem muito mistério A explicação é óbvia Os jogadores se sentem mais atraídos pela possibilidade de título a curto prazo Os jogadores têm energia para depositar num campeonato de 10, 12 jogos Os jogadores têm energia para depositar num campeonato de 10, 12 jogos Que no final das contas pode dar uma taça para eles O próprio Varini fala sobre isso no último jogo O Varini fala que em alguns momentos no Campeonato Brasileiro falta energia E a realidade falta mesmo Campeonato longo, campeonato cansativo, campeonato de muita viagem Campeonato que, cara, tem gramado web, sabe? Copa é sempre aquele clima decisivo Que, pô, mexe no psicológico A bagagem emocional do jogo é completamente diferente Isso influencia completamente Na maneira como os times jogam E não é só o Atlético, não Eu abri o Twitter Entre os vídeos que eu gravava aqui E eu vi torcedor do Corinthians falando sobre Copa E eu vi torcedor do Galo falando sobre Copa Eu vi torcedor de São Paulo falando sobre Copa Então, no final das contas Jogar Copa Não é um demérito Jogar Copa primeiro é para quem sabe E eu acho que o Atlético Apesar de tudo Ele não perdeu esse espírito copia O que eu vi contra Serra O que eu vi contra Bragantina Foi um time que soube jogar Copa Até em momentos que estava acurralado Soube resistir Em momentos que estava com a menos Soube resistir E foi extremamente eficiente Ao ponto de fazer Oito gols em quatro jogos É uma média muito boa Pensando em jogos tão equilibrados E daqui para frente Promete ser mais equilibrado ainda Eu acho que o Atlético Ele tem um sinal ali Claro É time de Copa E cara, vou te falar Pensando daqui para frente A gente pode temer um adversário ou outro Todo mundo sabe da potência de um Galo Todo mundo sabe da potência de um Flamengo Todo mundo sabe da potência de um São Paulo Mas no campo, irmão A gente já mostrou que a gente compete com qualquer um A gente já ganhou de Palmeiras A gente já Competiu contra o Flamengo A gente já competiu contra o Botafogo A gente já competiu contra o São Paulo Esses times podem até ter ganho da gente Em algum momento e tal Mas no gramado Em Campeonato Brasileiro Que é onde a gente encontra a pior versão do Atlético O Atlético foi ali e competiu O Atlético foi ali e disputou O que me dá mais esperança ainda De acreditar que a capacidade de disputa do Atlético Que vai ser maior nas Copas Ela é capaz de fazer o Atlético se igualar Até contra elencos melhores que ele Então, assim Quando eu vejo a escalação do Atlético Com Esquivel Com João Cruz Com Fernandinho Com Zappelli Com Canobi Com Coed Com Julimar Com Maestriani Cara Tem potência ali Até nossos calos Até nossos pontos fracos Que é a lateral direita A zaga e o gol Hoje É realmente O que mais deixa a desejar no Atlético Nas Copas vem entregando Nas Copas vem nos ajudando Nas Copas vem desempenhando bem Então volto a dizer A perspectiva é outra O olhar tem que ser outro E o olhar tem que ser outro da arquibancada Exatamente porque o olhar é diferente Dentro do vestiário O olhar tem que ser outro da arquibancada Porque o ânimo é diferente no vestiário Seria maravilhoso, incrível, fantástico Se a gente pudesse ter O mesmo nível competitivo Nas Copas e no Campeonato Brasileiro Eu acho que isso só vai acontecer Quando o Atlético tiver um elenco Realmente mais homogêneo Eu acho que isso frustra E frustra muito o torcedor do Atlético Mas se um lado te frustra Você não pode abandonar O outro lado que te permite sonhar Você não pode abandonar O lado que permite você brigar por título Você não pode abandonar O lado que permite Fazer você chegar longe na temporada E desculpa Discurso desacreditado Eu ouvi em 19 Eu ouvi em 18 Eu ouvi em 21 Eu ouvi em 22 De discurso desacreditado A história do Atlético tem um monte E de discurso desacreditado Calado A história do Atlético tem mais ainda Então assim É acreditável É um time de Copa É um time de Copa E eu vou te falar mais Se o Atlético resolve Botar o time misto em Copa Eu acho que tem potencial de competitividade Isso aí é meio surto Mas eu acho que tem potencial de competitividade Se o Atlético entra com Micael Puta, Léo Godoy Gamarra e Thiago Heleno Esquivel Fernandinho e João Zappelli Julimar Coelho E... E Canobi Sei lá Compete Compete Não precisa entrar com o time titular Hoje A gente tem potências no banco Que permitam a gente olhar pro banco com carinho Enfim Principalmente Julimar e João Cruz Não tem muito mistério nesse sentido Mas principalmente Julimar e João Cruz Eu queria ver esses garotos Tanta oportunidade Ah, como eu queria Tamo junto a nós, rapaziada Forte abraço Amém Como eu queria E kan Tempo E as